Eu não sou solteiro, eu sou casado Eu não sou rico, sou remediado Venho no mundo pra ser confiado Sou um caboblo bem arrumado Quem andar comigo será respeitado Eu não sou de briga, sou muito bom Não sou baixinho, humilde, sou altão Eu não sou preto, nem sou brancão Sou um caboblo meio queimadão Não sou muito feio, nem bonitão Eu não sou careca, nem cabelo Não sou ativo, nem bobo de tudo Não sou pateta, nem abilhudo Eu leio bem, não te vistudo Cantando sambas, sou cobedudo Os sambas que eu canto são de ouvido Eu canto sambas, não sou convencido Eu sou feliz, tenho bons amigos E entre eles sou muito querido No Brasil inteiro, eu sou conhecido Para Paiarulá, para Paiarulá Para Paiarulá, papá Para paia-ru-la, para paia-ru-la, para paia-ru-la, papa Você diz que é patriota Mas seu charuto preferido é o cubano Diz que as que lá na Bahia Hipocrisia ao charuto baiano Você diz que é patriota Sua bebida é de marca escocesa Não bebe a nossa cachaça e ergue a taça Com uma champanhe francesa Seu cara é americano Seu queijo é holandês Seu azeite vem da Espanha O seu pino é português Dentro do seu palacete só se fala inglês Dentro do seu palacete só se fala inglês Não toca o nosso samba Não gosta de bandeiro Veste um tecido Nosso diz que é do estrangeiro E fala mal do que é nosso Diz que é brasileiro Fala mal do que é nosso Diz que é brasileiro Fala mal do que é nosso